quem é quem vamos lá hoje na aula eu vou ensinar você a usar essa palavrinha quem para fazer perguntas porque ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado sabe aquela coisa do do e do das que a gente aprendeu lá no no simple present pois é aqui usando o ru a coisa vai mudar de figura vamos entender então bora lá mas primeiro não se esqueça se você não está inscrito no curso da curtir ainda se no curso não desculpa aqui no YouTube da curtir se inscreva deixa o like no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante deixe também o Sininho ativado para para que você possa receber as notificações de todas as aulas que pintarem por aqui então bora lá e claro para dar aquela melhorada no inglês acompanha também lá o Instagram arroba Professor Aventura e o youtube.com.br barra Professor Aventura onde a gente tem além de muito conteúdo aulas ao vivo semanalmente duas vezes por semana vamos lá então galera vamos estudar vamos entender esse ru bora lá bom who is that person who plays the drums who is the singer who sings in the band então aqui nós temos perguntas usando o ru olha só cadê o do aqui nessas perguntas não tem né cadê o das também não tem presta atenção who is that person esse esse é o verbo to be né é o verbo to be para ele ou ela né he is she is presta atenção nisso beleza who plays the drums bom esse aqui é o verbo to play para ele ou ela né porque tem essa então who plays the drums who is the mesma coisa que a primeira lá who is então é o verbo to be para ele e ela e aqui embaixo eu tenho who sings in the band quem canta na banda e novamente eu tenho o verbo com S ali vamos entender isso aqui bom primeiro a gente vai praticar depois eu te explico o que você tá praticando vamos lá ok bom não podia deixar não podia ser diferente né galera this is my favorite band and you know i love these guys so i'm going to use them to teach you this class of today so these are the guys john bon jovi tico turris hugh mcdoll phil x and david brian these guys they are a band called bon jovi ok for you to understand bon jovi is the band the guy in the center is john bon jovi that's the lead singer right uh so we're going to work these people now pay attention starting from hugh mcdoll back there bass 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 is his instrument and then he's a bassist or a bass player uh tico turris his instrument is drums he is the drummer okay john uh lead vocalist that's what he does he's the singer in the band okay david brian he plays the keyboard or keyboards he's the keyboard player and phil x plays the guitar he's the guitarist right bom agora você entender um pouquinho da banda agora a gente vai aprender a perguntar sobre isso eu quero que você preste muita atenção mais uma vez essa frase para você olha só as estruturas que nós aprendemos em uma aula não são somente para essa aula elas podem ser levadas para outros âmbitos tá e você vai entender bem isso aqui hoje vamos trabalhar um por um então olha só com o place de vez ok e o place de vez então perguntei aqui ó quem toca o baixo rio ok e o mcdonald place de vez ok ou is rio mcdonald hugh is the bassist então vamos lá eu fiz duas perguntas usando ru tá uma quem é e a outra quem faz alguma coisa jóia quero que você repita comigo vou lá o place de vez e o place de vez ou is rio mcdonald hugh is the bassist very good vamos lá vamos pra próxima galera mesmo as duas perguntas para todas as cinco pessoas tá depois explica isso aqui vamos lá o place de drums tico plays the drums who is tico torres tico torres is the drummer faltou um m ali no drummer galera i'm sorry who sings john sings sobrou um ponto de interrogação ali galera aquele ponto de interrogação na resposta não existe tá who is john john is the singer very good who plays the keyboard david plays the keyboard who is david brian david is the keyboard player who plays the guitar who plays the guitar phil plays the guitar outro ponto de interrogação ali galera no material de vocês vai estar corrigido já tá who is phil x phil is the guitarist ok vamos lá então a gente fez as perguntas para saber quem é quem na banda ou lá who is who quem é quem na banda galera antes de eu dar prosseguimento ao exercício que eu quero que você faça eu quero que você entenda o seguinte quando você pergunta quem faz alguma coisa quem trabalha aqui quem mora aqui quem gosta de comer alguma coisa Quem precisa de ajuda Quem quer fazer alguma coisa Sempre que você fizer uma pergunta com quem E o verbo em seguida Esse verbo ele vai vir Como se ele estivesse na terceira pessoa Presta atenção Se eu te perguntar em português assim Quem trabalha aqui? Eu posso perguntar quem trabalham aqui? Não Eu posso perguntar quem trabalhamos aqui? Não Eu posso perguntar quem trabalhais aqui? Não Quem trabalham aqui? Não Eu pergunto quem trabalha Ele trabalha Ela trabalha Então se você prestar atenção Assim como no português No inglês Quando você faz uma pergunta com quem O verbo em seguida Ele vem como se estivesse conjugado Na terceira pessoa do singular He, she, it No caso do inglês Ou seja O verbo ele vem com um s Nós vimos essa situação na aula Que eu expliquei sobre o simple present Então Sempre que você fizer uma pergunta Com o quem O verbo vai vir com s Por exemplo Quem quer jogar futebol Quem gosta de pipoca Quem precisa de ajuda Quem precisa de ajuda Quem precisa de ajuda Então O verbo com s E aí a continuação da frase que você achar Tá bom? Então aqui galera Inclusive nessa que fala sobre o John Aqui Who sings Cru e direto Poderia complementar? Claro Who sings in the band? A primeira pergunta Que tava aqui no primeiro slide Lembra? Who sings in the band? Who is the singer of the band? E aí você pode aumentar Certo? Então turma Pra usar o who Você vai usar com o verbo Na terceira pessoa No caso do to be Who is Quem é? Sempre Ah tem um detalhe Que eu ia esquecer Sou sincero em te dizer Eu ia esquecer Se eu quiser perguntar Quem são? Aí é who are Por exemplo Who are these people? Quem são essas pessoas? Who are these guys? Quem são esses caras aqui? Então se eu quiser perguntar Quem são? Eu vou colocar no plural Beleza? E é só com o verbo to be Que eu tenho essa opção Eu não posso perguntar Quem jogam? Quem gostam? Não Quem gosta? Quem joga? Quem precisa? Não é quem precisa Mas agora Quando eu pergunto com o verbo to be Ser o estar No caso quem é Eu tenho a opção De fazer a pergunta No plural Quem são? Who are these guys? Ok? These guys are the musicians in the band Bon Jovi Joia? Bom Galera Eu trouxe pra vocês aqui Um bocado de conteúdo Embora sejam duas perguntas só Agora é o seguinte Your turn now O que eu quero que você faça? E de novo Esse é um exercício Que eu não tenho como corrigir Infelizmente Mas eu gostaria que você pegasse A tua banda favorita Certo? E praticasse dessa maneira Perguntasse quem faz o que? Quem é isso? Quem é aquilo? Use essa expressão do quem Depois desse exercício Você pode fazer com uma banda Duas, três Quantas você quiser Você pode dar uma praticada Um pouquinho maior Sabe quando a gente viu lá em família Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Quem é esse garoto? Who's this man? Who's this woman? Who's this guy? Você pode praticar tudo isso novamente Pega uma foto de revista qualquer Com várias pessoas Várias celebridades E faz a prática Who's this man? Ok This is Brad Pitt Who's this woman? Ok This is Wuby Gopper Who's this guy? Ok This is Jim Rohn E aí vai Dê uma praticada com esse Who Certo? Crie perguntas Crie situações Onde você possa aplicar o Who Maravilha? Bom A gente ainda está trabalhando Com coisas relacionadas à música Será que acaba uma hora? Eu garanto para vocês Que uma hora acaba Galera Obrigado pela atenção Espero que vocês tenham gostado E aprendido a fazer perguntas Com o Who Bom Bons estudos A gente se fala Na próxima aula Dê 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 Dê